Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechar Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechar Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechar Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechar Deus lhe surpreendeu E o azeite que era pouco Deus ali multiplicou Quando ela entrou e fechou a porta As vasilhas de cheiro e o azeite cessou E o azeite que era pouco Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechar Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechar Deus lhe surpreendeu E o tsunami fez um quarto pro profeta E aconteceu que seu filho morreu Ela chegou e abriu o quarto Deitou o menino na cana de Eliseu Escute, correu atrás do homem de Deus O segredo foi quando ele chegou Entrou no quarto e fechou a porta Dentro da porta fechada Dentro da porta fechada o menino ressuscitou Deus vai dar vitória com a porta fechada Só quem acredita Mas ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechada Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Mas ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechada Deus lhe surpreendeu Você crê? Tem vitória de porta fechada pra crente nessa noite Só quem recebe Só quem recebe É levar a camantura e minar a gás Mas tem um segredo Deus também vai te dar vitória Quando essas portas você fechar Olha aí Essa porta dá fofoca E dá contenda dentro do teu lar Fecha a porta daí Fecha ele E deixa a peus operar Pois ainda nesse ano Dentro da porta fechada Vitória 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 Eleva com a amazônia Sai, ô! Tem vitória pra tua casa Tem vitória pra tua família Tem vitória pra essa igreja Tem vitória para os pastores Tem vitória para os obreiros Aleluia! Deus vai dar vitória Deus vai dar vitória com a porta fechada Tem vitória com a porta fechada Só quem dá vitória com a porta fechada é Jesus, né? E sim, é tremendo A banda Renovo vai estar conosco novamente em dezembro aqui na igreja Trazendo um louvor maravilhoso Os louvores da banda Renovo são tremendos, né? Mas eu quero trazer uma palavra pra você Porque hoje o título da oração da manhã é A tua vitória será de porta fechada Você está olhando pra porta Você está pedindo porta aberta Mas o Senhor está dizendo A tua vitória será de porta fechada Na dependência do nosso Deus Quando nós dependemos do nosso Deus Tudo acontece Aleluia! Olha o que o salmista Davi escreveu no Salmo 42 Nos versículos 1 e 2 Ele disse Como a coça Anseia por águas correntes Assim a minha alma anseia por ti, ó Deus A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ansiar por Deus Ansiar por Deus Desejar a Deus Ter Deus na direção das nossas vidas Aleluia! No Salmo 40, versículos de 1 a 3 Na versão Comentada E na nova versão Na linguagem de hoje Diz Depositei toda a minha esperança no Senhor Ele se inclinou para mim E ouvi o meu grito de socorro Ele me tirou de um poço de destruição De um atoleiro de lama Pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou-me num local seguro Pôs um novo cântico na minha boca Um hino de louvor ao nosso Deus Cantarei Muitos verão isso e temerão E confiarão no Senhor Confiar em Deus É o segredo da vitória Amados, queridos Eu quero pedir a você Que se inscreva aqui no canal Inscreva-se aqui Ajuda esse canal a crescer Faça essas mensagens E essa oração da manhã Chegar a mais vidas Para que sejam impactadas Pelo poder do nosso Deus E Deus vai fazer coisas grandes na sua vida Porque Ele tem poder para fazer O nosso Deus Vai trazer a sua vida A alegria de viver Não há nada impossível ao nosso Deus Tudo que você pensa Que você não merece Que você não vai receber Você receberá em nome de Jesus Provérbios capítulo 3 Versículos 5 e 6 diz Confia no Senhor de todo o teu coração E não se apoie No seu próprio entendimento Reconheça o Senhor Em todos os seus caminhos E Ele endireitará as tuas veredas Aleluia Filipenses 4,19 O meu Deus Suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com as suas gloriosas riquezas Em Cristo Jesus Meu Deus Que palavra abençoada Palavra de Deus Para a sua vida Nesta manhã Deus trazendo uma palavra Para que você sinta a presença dEle Para que você sinta o controle dEle Sobre a sua vida Entregue os teus caminhos ao Senhor Confia nele E tudo Ele fará Salmo 37, versículo 5 Quando nós depositamos A nossa confiança em Deus Quando nós entregamos As nossas vidas a Deus Tudo vai dar certo Porque o nosso Deus É um Deus de controle absoluto E nada pode fugir A sua vontade Amados de Deus Queridas irmãs O que é que pode tirar Me diga pelo amor de Deus O que é que pode tirar O desejo do coração de Deus De nos ajudar De nos socorrer De nos abençoar Nada pode Não existe nada Que possa destruir Aquilo que Deus tem Para mim e para você Para a sua e para a minha família Nada pode destruir O amor de Deus por nós Nada Nada poderá destruir Aquilo que Deus tem reservado para nós Porque existe realmente No coração de Deus O desejo de abençoar Os seus filhos E as suas filhas E esse desejo É um desejo Que Deus ama Realizar as coisas grandes Aleluia O Senhor ama Para poder fazer Aquilo que eu e você Desejamos A palavra de Deus Diz que Deus faz muito mais Do que o que pensamos Ou imaginamos E é uma grande verdade O nosso Deus ama Realizar aquilo Que o nosso coração deseja E eu estou aqui No nome de Jesus Cristo Na autoridade do nome de Jesus Para dizer a você Receba Tudo que Deus Quer te dar Receba As bênçãos As maravilhas Receba O carinho De Deus Receba A grandeza De Deus Na tua vida Deixa Deus Abençoar a tua vida De uma maneira tremenda E poderosa E você E você sentirá O poder dele Na sua vida Não adianta você Navegar Nas águas Turbulentas Da vida Sozinho Querendo resolver As coisas Pelo seu próprio Entendimento Achando que tem Sabedoria Que tem Estratégia Não Não tem Há situações Que ninguém Pode resolver Há situações Que só a poderosa Mão de Deus Pode entrar a seu favor Para lhe dar vitória Não esqueça isso Meu amado irmão Minha amada irmã Não esqueça isso Tem situações Que só Deus Resolve Mais ninguém Só Deus Resolve Mais ninguém Resolve Lembre-se disso Deus Ele tem a solução Dessa situação Aí Essa situação Está na poderosa Mão dele E ele fará Maravilhas Porque ele é Deus Você está recebendo Essa mensagem Pois receba Porque ela é uma mensagem Do trono de Deus Para o seu coração Uma mensagem Seja abençoada De Deus Para a sua vida Para que você Sinta verdadeiramente A presença de Deus Na sua vida Para que você Seja cheio Do Espírito Santo De Deus Que este dia de hoje É um dia em que você Receberá sinais De Deus Aleluia Deus te dará sinais Do que ele vai fazer Para mudar a situação Do que ele vai fazer Para resolver a situação Chegou a hora Da nossa oração Nós vamos fazer Agora a oração E nessa oração O nosso pedido A Deus É para que o Senhor Realmente Fale aos nossos Corações Santo Pai Eterno E poderoso Deus Tu és o Deus De toda a terra Tu és o Deus Absoluto No seu poder Nas suas ações Pai querido A tua palavra Diz que o Senhor Chama as estrelas Pelo nome E todas elas Comparecem A tua palavra Diz que o Senhor Determina e acontece Exatamente aquilo Que o Senhor Tem determinado Deus nós queremos Pedir Que o Senhor Coloque a tua mão Poderosa Sobre a vida De cada irmão De cada irmã Que está sempre Conosco aqui Senhor que são Inscritos neste canal Senhor que levam Este canal De bênção Para outras vidas Recompensa Teus filhos Que são Desimistas Ofertantes Teus filhos Que tem amor No coração Que faz votos E propósitos Com a casa do pai Oh paizinho Querido Deus amado Eu peço No nome de Jesus Que o Senhor Repreenda Todo mal Contra a minha vida Contra a vida Da minha esposa Dos meus filhos Contra a vida De cada irmão Cada irmã Que está aqui Nos assistindo Contra cada uma Das nossas ovelhinhas Deus repreende Deus todo mal Deus cai por terra Todo mal Todo levante Senhor eu quero dizer Aqui afirmar No nome de Jesus Cristo No poder do nome de Jesus Que nenhum trabalho De macumbaria De feitiçaria De magia negra Nenhum desejo Mal dos corações Nada poderá atingir Teus filhos e filhas Que estão conosco Nesta oração Que estão conosco Nesta programação Que estão conosco Fazendo a tua vontade Eu repreendo Eu repreendo no poder Do sangue de Jesus Cristo Meu Deus Todo mal Deus Toda oração Contrária Toda inveja Todo mal desejo Deus E peço Pai Protege as famílias Pai Protege as famílias Que caminham conosco Protege as famílias Que nos ajudam Protege as famílias Que amam a tua obra Protege Deus Estende a tua mão Oh Paisinho Estende a tua mão Guarda de todo perigo De toda maldade De toda enfermidade Joga por terra Senhor Todo levante Tira toda angústia Do peito Do coração Deus Destrói Senhor Tudo aquilo Que está prejudicando A felicidade Dos teus filhos Tu sabes Deus O quanto teus filhos Têm sofrido Tuas filhas Têm sofrido E por isso eu peço A tua providência Sobre a vida deles E delas Dá a teus filhos E filhas Pai A tua mão protetora O teu olhar Misericordioso Em nome de Jesus No poder do sangue Do teu Cordeiro Para que Senhor Eles sejam cheios Da tua glória Do teu poder Abençoa as famílias Não deixa faltar O alimento na mesa Não deixa faltar A união Entre o pai O filho Os avós Os netos As noras Os genros E seus sogros E sogras Une a família Numa só oração Num pedido A ti Deus Guarda a família Porque a família É teu principal projeto Abençoa a família De uma forma tremenda Missão Essa ovelhinha Essa ovelhinha foi enviada Pela nossa amada irmã Elisângela Gomes De Moraes Da cidade de Porécatu No Paraná Muito obrigado Irmã Elisângela Beijo Beijo no coração Deus abençoe Obrigado Até daqui a pouco Tchau Tchau Tchau